Ator infarta durante novela e morre deixando todos perplexos, foto exclusiva. Conforme informações do portal Fuxico, morreu na manhã da última quarta-feira, aos 63 anos, o ator português Rogério Samora. O artista estava internado desde o mês de julho, após sofrer um infarto durante as gravações da novela Amor a Amor. A notícia foi confirmada e lamentada pela emissora SIC nas redes sociais. No Brasil, ele ficou conhecido por atuar na novela Nazaré, de 2019, trama portuguesa exibida pela Band, e também colecionou uma participação especial no último capítulo da novela Pedra sobre Pedra, da TV Globo, em 1992. Na época que ocorreu o infarto, o site português da televisão informou que o ator estava como induzido e usando ventilação mecânica. Os médicos consideraram o quadro do artista muito preocupante. O paciente chegou num estado extremamente grave, e não houve evolução favorável, afirmou uma fonte à publicação. Veja a foto exclusiva do exato dia em que o ator sofreu o infarto nas gravações. No dia, Rogério Samora estava contracenando com o ator, também português, Ricardo Pereira. Samora foi acudido rapidamente pelos colegas e equipes de produção da novela, sendo levado em seguida para o hospital Amador Sintra. Samora começou a carreira no teatro, no final da década de 1970, e se tornou reconhecido em Portugal pelas atuações em telenovelas. A estreia se deu em 1982, e foram mais de 50 papéis. O último papel foi o vilão de Amor a Amor. Amor